Você é esse bata, não sou mais da última Sei que me agrada, então deixe Você passa, eu fico no ar O mundo à minha volta parece parar Sinto em você a maior sensação Me tira do sério, deixa sem ação Meu sentimento se fez florescer Só a exame, eu sou um pouco de dizer Eu amo você 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 Você tem algo que me atrai demais Quanto mais te vejo, quero te ver mais Não sei se é teu jeito, simples de ser Me cativa e o carisma me faz ceder Toda beleza faz lembrar você Uma linda música, um belo amor Esse sentimento você desconhece Eu só gostaria que você souber Eu amo você 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 O coração estava frio e você passou Deixando uma fria, esperança e amor Um momento feliz deve ser Um momento em que eu te disser Te disser Te disser Amo você Amo você Baby, baby Eu amo você Amo você Amo você Eu amo você Amo você Eu 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 amo você Obrigado.